E nesta sexta-feira ocorre aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública com o tema Previdência Social humanizada, eficiente e inclusiva. O evento vai contar com a participação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. A audiência vai discutir as mudanças na Previdência Social a partir da reforma de 2019. A reforma da Previdência ainda causa dúvidas aos trabalhadores de empresas privadas que estão se organizando para solicitar a aposentadoria pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS. A reforma trouxe mudanças na idade mínima para a aposentadoria, tempo de contribuição e para o cálculo do benefício. E além dessas alterações, houve a criação de regras de transição específicas para cada situação. O gerente executivo do INSS em Roraima destaca que as mudanças trouxeram melhoras significativas, principalmente para o atendimento da população ao longo dos últimos anos. Todos os processos são digitais, isso facilita para o atendimento ao segurado. Então o segurado hoje tem alguns canais remotos de atendimento, então ele não precisa vir, se deslocar até uma agência, até uma unidade da INSS. Pelo telefone 135 a ligação é gratuita, ele pode ligar, ele pode solicitar o seu benefício, ele pode pesquisar sobre os seus vínculos empregatícios, sobre as suas remunerações que foram recolhidas para o INSS. E ele pode solicitar vários serviços e benefícios pelo canal, pelo telefone 135, ou pelo aplicativo no celular, que é o Meu INSS, ou pela internet, no site do Meu INSS também ele consegue esse tipo de informação. Em média, são 220 atendimentos diários, só aqui na Agência da Previdência Social Boa Vista. Em todo o estado, são cerca de 60 mil beneficiários, o que injeta na economia cerca de 90 milhões de reais. A gerência executiva do INSS hoje, aqui em Roraima, conta com quatro agências de atendimento, sendo uma na capital Boa Vista, tem uma no município de Caracaraí, outra no município de Roraimópolis, e a mais recente foi inaugurada em 2013, que fica em Alta Alegre, no município de Alta Alegre. Então, todas essas agências recebem um atendimento presencial dos segurados, principalmente da área rural, dos produtores rurais, dos pescadores, os segurados especiais no todo. Mas os trabalhadores urbanos também, se quiserem, podem ser atendidos nessas agências. E quem ainda tem dúvidas sobre o assunto, terá uma ótima oportunidade para aprender mais sobre a nova Previdência e entender sobre auxílios e benefícios. Em Roraima, a população poderá participar da audiência pública, previdência social, humanizada, eficiente e inclusiva. A audiência está marcada para esta sexta-feira, 1º de março, no plenário Noemi Abassos Amazonas, e vai reunir os mais diversos segmentos. O requerimento para a realização da audiência foi aprovado em 22 de fevereiro e é de autoria do presidente da Assembleia, o deputado Soldado Sampaio. Convidando o ministro Carlos Lupe, da Previdência, a se fazer presente em Roraima, para nos atualizar, contextualizar as mudanças na Previdência, na lei de aposentadoria, assim como também nós reunir as entidades de classe, os representantes da sociedade civil, da agricultura familiar, dos pescadores, dos servidores públicos, todos que têm interesse na Previdência, a se fazer presente e tirar as dúvidas. Tínhamos aí uma Previdência com um processo de demora muito grande de aposentadoria, de reconhecimento de auxílio-doença, de benefícios, como a licença-maternidade, o seguro-defeso, e nós precisamos comprar do governo federal celeridade.